Meu Deus! A loja toda, pela metade do preço. O quê? E até três vezes no cartão. A loja que faz parte da história da nossa região e que se dedicou por muitos e muitos anos aos seus clientes, nós tentaremos carinhosamente simular uma certa entrevista, digamos assim, com a fundadora da Ciranda da Moda. E diante de uma conversa de pauta que tivemos, não podíamos deixar de lado o bom humor da Naive Frank, que é a sua marca registrada. Já é verão, quero curtir. A nossa avenida aqui, show de bola pra todo mundo que passa, adora esse lugar. Vai tá aqui, ó. Vai tá aqui o bom. Agora, carinhosamente, o verdadeiro motivo que leva esta grande mulher empreendedora a encerrar as atividades da Ciranda da Moda. Mas claro, do nosso jeitinho. Então, acho que chegou a hora de eu dar uma descansada, aproveitar um pouco mais a minha família, né? Estive aí bastante tempo no mercado, tem bastante gente nova chegando também, né? Música 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 Música